Vou beber no champanhe, ação da ti, aprendi e me pedi pra perder Deu a ser, seu amor? Mas não é seu mais, minha Pão de chinesa que te acolherá com a tua visão da luz, meus olhos Acho que sobrado, mas não é meu olhos Deixe eu pensar uma coisa sem ser, mas a vida que eu quero é meu Mas, óbvio, a verdade é da tua palestra, tóxodo, Denise, com as manos, estamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL